E aí meus amores, tudo bem? Como vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez agora com mais um review de long business resenha do episódio 2 e olha meus amores, eu gostei muito desse episódio, eu me diverti demais eu adoro o JJ gente, ao mesmo tempo que ele tá ajudando o Plawan e ele ferrando ali, ô querido gente, foi muito bom, nem o Metas esperava por essa, né gente? o JJ fazendo Metas, calar a boca, Brasil, engoli tudo que ele ia falar ali e ainda conseguiu o acordo que ele quer, gente J.J. craque do jogo, vou ser sincero, né gente? o Oabi tá cozinhando muito mais que a comida, gente esse jeito dele de lobo feroz sério durão de ser, não engana ninguém, Brasil a realidade, gente, é que o Plawan já vai ser o seu pedaço de cara que ele não vai só mastigar, gente, mas vai morrer mesmo a animosidade misturada com uma certa sedução aqui entre o Plawan e o Oabi, gente, cada vez melhor Sai Lube Ponja, top deuses químicas da Tailândia, entregando é muito, Brasil esses dois geram uma tensão que arrepia até os pelos do cu de quem nem tem e eu até que shipei o personagem do Tiger e do Lee, né? será que vem aí? Bora comentar tudo do segundo episódio de Long Minx, vamos Falling in love, falling in love o episódio se inicia dando continuidade à cena final do episódio anterior depois que o Oabi acusa o Plawan ali de ser o espião do Metas, né? o Plawan obviamente nega e aí, gente, ele faz um drama aqui e talvez o Oabi tenha até se arrependido de acusar ele, né, gente? ô dor de cabeça e aí o Plawan fala pra ele, pro Oabi não ser injusto a aparência da comida dele pode não ser boa, mas o gosto vai ser incrível e a gente vê ele tentando pra passear parece que até que deu certo, gente, só não adiantou, né? porque o Oabi cuspiu a comida dele e falou que é mais gostoso lamber o chão, gente o chefe fogo infernal tá todo vapor aqui, né? só que aí o Plawan surpreende ele e muito ao mandar extremamente bem na prova de provar comida, né, gente? a descrição que ele faz ali ele tira um 10, gente e o Oabi tendo que engolir ali tendo que dar 10 pra ele, gente ele quase explodindo aqui gostei demais essa é a segunda vez que ele impressiona o Oabi, gente a primeira é por causa da determinação dele o Oabi recebeu uma mensagem ali do amigo dele falando que ele conseguiu identificar o espião do Metas esse espião tinha passado pras finais ali o Oabi retira ele da competição do Plawan e o personagem do Tiger acabam passando com a ajuda ali do funcionário do Oabi o Kaya, ele quer se aproximar do Plawan, gente eu não sei vocês, mas eu desconfiei muito do Kaya talvez foi o próprio Oabi que mandou ele ficar de olho no Plawan porque pensa que o Plawan pode ser um espião do Metas então o Kaya tá se aproximando do Plawan de propósito, né? pra tentar desmascarar ele ou então, gente, o Kaya tá fazendo isso sozinho, né? porque ele desconfia do Plawan ele já sabe quem o Plawan é uma das coisas que eu pensei aqui pra aumentar muito a desconfiança deles de que o Plawan é o espião do Meta, gente é se eles investigarem ali o passado dele e principalmente a sua conta bancária, né, gente? que como o Plawan diz não tô nem 150 reais ou então, gente, o Kaya tá querendo que o Plawan se torne a sua refeição, né, gente? ele tá interessado no Plawan ali mais do que como um amigo num momento nesse episódio que ele flertou com o Plawan mas o Plawan não flertou com ele de volta não sei se o Plawan percebeu que o Kaya tava flertando com ele, na verdade só que a gente já sabe, gente tá escancarado pra gente exatamente dessa forma que a gente quer quem que vai ter o Plawan disponível no seu menu, né, gente? eu acho que isso já vem aí no próximo episódio, tá? a gente comenta mais a previsão ali comemorando que ele conseguiu passar pra próxima etapa o Chef Lab vai até ele gente, já coloca um cigarro na boca e dá aquela bafurada federal no Plawan deixa claro para o Plawan que ele não vai conseguir pra ele não ficar perdendo o tempo dele porque o Plawan não se deixa abalar por isso, gente mas, ó, eu sinto que a cabeça de baixo do Plawan ficou animada, né, gente? porque que homem, Brasil que homem e eu não consegui não pensar na famosa frase do Gunhai, né? se eu bafurei na sua cara é porque eu quero te tornar minha esposa se você bafurou na minha é porque você quer que eu te foda, gente é o Gunhai, meus amores o que vocês esperavam? continuando aqui, gente o Plawan quer comemorar com o DJ mas o DJ fica repreendendo ele falando que ele tá tomando remédio que ele não devia beber álcool o Plawan fala que só é essa noite e o DJ tá muito assim ah, você que sabe se você quiser morrer, problema seu eu vou lavar minhas mãos e eles conversam ali sobre conseguir fazer o Metas contratar o Plawan, né? se o Metas não entrar na jogada não tem motivo pro Plawan fazer o que ele vai fazer, né? só que aí, meus amores o DJ não falou para o Plawan que ele já tinha um plano todo preparado na cabeça dele, né? e eles vão até o Metas aqui e o Metas fala que ele nunca pagaria tanto e oferece 600 mil o Plawan já ia aceitar só que aí o DJ, gente dobra o Metas aqui faz o Metas calar a boca fala que se o Metas não quiser ele vai vender o trabalho do Plawan pro concorrente ele consegue o acordo que ele quer, gente 2 milhões ali no entanto se o Plawan não conseguir vencer a competição ele vai ter que devolver esses 2 milhões pro Metas, né? gente o Plawan fica chocado que ele vai fazer alguma coisa mas o DJ fala trato fechado só que o Metas não segura na mão dele, né? a gente sabe muito bem como que é o Metas, né? gente arrogância em pessoa ficando no Metas, gente ele quer muito esse terreno e eu acho que talvez ele tenha mais de um espião, né? gente eu tô desconfiando aí do personagem do Tiger porque eles reflançaram algumas vezes ali as roupas caras que ele usa e tal será que ele é algum irmão meio irmão perdido do Metas ou algo assim ou ele não tá perdido, gente mas ele tá ali sem o Metas saber ou então ele tá ali com o Metas sabendo, né? porque pode ser que ele nunca se envolveu na indústria e tal então o pessoal não sabe que ele é o irmão do Metas, né? ou pode ser que ele não seja, gente ele é rico porque ele é de outra família rica e pronto o treinamento começou e o Plawan que luta vai dividir o quarto com o Kaya e o Plawan todo bobo aqui com o Kaya falando que ele é famoso, né? o Kaya percebendo que é dessa forma que ele vai conseguir aproximar do Plawan só que depois ele fechando o rosto ali, gente porque ele não quer ser amigo do Kaya porque ele acha o Kaya um concorrente muito forte, né? só que aí depois o Kaya consegue conquistar ele porque ele ajuda o Plawan ali a lidar com o chefe O'Hab, né? o que que acontece, gente? é que o Metas pede o Plawan pra poder investigar ali os boletos as coisas ali do restaurante pra ver o quanto que o restaurante tá devendo como que tá a condição financeira do restaurante e aí o Plawan vai ali à noite, né? só que ele não consegue ali ele apego pelo chefe O'Hab e o Kaya ajuda ele, né? por que que o Kaya ajudou ele? gente, eis a razão, né? pode ser porque ele gosta dele pode ser porque ele tá fazendo o que o chefe O'Hab tá mandando pode ser porque ele tá fazendo a sua própria investigação, né? mas aí ele cozinha ali para o Plawan e os dois se aproximam e o Plawan fala que eles podem ser amigos agora no treinamento particular e especial aí que o chefe O'Hab deu para o Plawan nesse episódio, gente o Plawan tá ali cortando a cenoura na maior paz só que ele tá muito curvado, né? e aí, gente? o chefe O'Hab pra corrigir a postura dele dá uma encoxada nele já puxa ele pra cima, gente o rosto bem próximo aqui pega a mão dele segura na faca e vai ensinando ele como que corta ali e nisso o Plawan vai se perdendo pelo cheiro bom pra caramba do chefe O'Hab gente, ele falando ali que ele queria comer o chefe O'Hab e não é que no final do episódio ele meteu a mordida no chefe O'Hab mesmo, gente o grito que eu dei nesse momento daqui a pouco a gente comenta mais porque quando o chefe O'Hab percebe que o Plawan tá sentindo o cheiro dele ele se afasta e aí o chefe O'Hab divide as tarefas ali, né? o Plawan acaba sendo encarregado de lavar os pratos e aí o chefe O'Hab aparece atrás dele, né? ele assusta o Plawan aqui o Plawan aí ia cair na louça toda, gente só que o chefe O'Hab já segura ele aqui o Plawan acaba se assustando de novo e ele já sobe pra cima já abraçando o chefe O'Hab com muita força já sentindo todo aquele cheiro gostoso dele de novo e ele mete a mordida no chefe O'Hab gente, pelo amor de Deus o Plawan, o que que foi isso? obrigado, tá? você viu muito entretenimento nessa cena e aí, gente? o chefe O'Hab desfaça e manteve aquela compostura de sério, de durão repreendendo ali o Plawan, gente mas eu sinto que isso aqui que o Plawan fez fez com que a atração e o interesse que o chefe O'Hab já está tendo sobre o Plawan não tem como ele negar isso, gente aumentar só que aí o Plawan acaba quebrando a ouça caríssima ali do chefe O'Hab gente, ele machuca ali a mão e o chefe O'Hab expulsa ele da cozinha, né, gente? mas eu acho que o Plawan vai descobrir aí no próximo episódio gente, que é como o Kaya diz por mais rígido por mais sério por mais ríspido por mais crítico ali e por mais até grosso e idiota o chefe O'Hab seja, gente ele tem um coração muito bom ele tem um coração gentil mas ele continua com o seu jeito lobo feroz de ser gente e eu adoro e eu tenho certeza que o Plawan vai gostar também, né? o que vocês acham? comenta pra mim em relação ao episódio 2 é isso que eu tinha pra comentar gente, tô gostando demais dessa série e eu quero saber de vocês se vocês estão gostando não estão comentando aqui pra mim e bora discutir agora bora comentar preview do próximo episódio gente, episódio 3 mas por que não quer escolher do próximo episódio se você gostou do vídeo tá aqui não se esqueça de curtir se inscreva no canal e clique no sininho beijão preview O'Hab com o'Hab indo aqui até o Plawan né, eu acho que vai ajudar cuidar do ferimento dele e ele vai assustar o Plawan mais uma vez e mais uma vez o Plawan vai parar nos braços dele tô começando a notar alguma coisa aqui viu, o Chef O'Hab e o Plawan continua pensando ali no cheiro dele mesmo que o chefe esteja longe dele ele começa a se sentir estranho perto do Chef O'Hab gente, é o que o JJ falou com ele aí ele tá sentindo atração pelo Chef O'Hab e o Chef O'Hab se tornou seu crush também quanto ao O'Hab gente, ele vai pra cima mesmo o Plawan obviamente nega para o JJ que ele tá com crush no chefe, né gente, eu não sei tá, daqui a pouco vai tá aí virando a refeição do chefe e tá nessa e pelo jeito uma pegação bem quente deles parece que vai vir, né porque no treino estendido que atinge, liberou que eu comentei detalhes pra vocês num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser dar uma conferida lá pelas roupas tanto do Plawan quanto do Chef O'Hab gente, eles vão se pegar muito no corte a gente vê o Metas jogando o tênis mas ele caindo ali e o JJ indo ajudar ele né, o que surpreende o Metas e o Metas falando que da próxima vez que o fisioterapeuta não estiver disponível pra avisarem ele pra ele arrumar outro eu não sei se eu interpretei essa cena errado gente, mas da maneira que ele falou aqui eu entendi que ele quis dizer que ele quer o JJ de fisioterapeuta dele eu sinto que o Metas acha o JJ sexy talvez o JJ tenha sido a primeira pessoa que levanta a voz pra ele que enfrenta ele gente, que não se importa com todo o dinheiro que ele tem ali com toda a sua grosseria com toda a sua arrogância que bate de frente com ele de igual pra igual gente e eu acho que o Metas acha isso interessante e ele vai querer vencer o JJ né gente em todos os sentidos incluindo na cama e aí no próximo corte a gente vê o Ab parece que pedindo conselhos ele para o amigo dele pra ele poder se reconciliar com o Plauan mas ele pensa que ele pegou pesado demais com o Plauan e que isso pode atrapalhar ali os planos dele de estar com o Plauan sim e aí depois a gente vê os dois super próximos o Plauan mais uma vez se perdendo completamente pelo cheiro do Chef Oabi o Chef Oabi falando que do jeito que ele tá parece que ele quer comer ele e o Plauan apenas olhando pra ele aqui gente o Chef Oabi se aproximando o Plauan você sabe quem vai comer quem aqui né eu não sei se eles vão fazer a arte marapelada aqui gente mas eu acho que pelo menos se pegar muito eles vão né e aí o que vocês acham comenta pra mim e bora discutir estou extremamente ansioso pro próximo episódio gente botei metas do JJ e a pegação do Plauan e do Chef Oabi provavelmente né ou será que seria um sonho molhado do Plauan ou do Chef Oabi gente vamos ter que esperar pra ver né enfim mas eu acho que não eu acho que é a realidade mesmo né e se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir se inscreva no canal e clique no sininho e me acompanhe também nas minhas redes sociais eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos e até o próximo meus amores um beijão bye bye